O entusiasmo foi expresso em um grito de celebração, uma vez que a competição chegou ao fim. No total, 50 duplas se inscreveram para a fase inicial da seleção interna de derivadas, realizada no anfiteatro da UTF-PR de Pato Branco. A competição envolve alunos dos cursos de exatas da instituição. Todo curso de engenharia, geralmente no início, tem esse conteúdo na disciplina de cálculo. E aí ele serve de base, tanto pelas suas aplicações, quanto como base para disciplinas mais avançadas. A ação foi realizada através de um projeto de extensão do grupo de disciplinas de cálculo 1, idealizada pelos professores aqui da UTF-PR de Pato Branco. Segundo o professor de matemática, Matheus Salomão, este momento permite aos alunos interagir com outras turmas e aprender de forma divertida. É o momento que eles podem interagir, alunos de diversos períodos, esses cursos, alunos que estão se formando, alunos que estão no início. E é algo além da sala de aula, uma metodologia um pouquinho diferenciada, que sai da sala de aula e fica algo mais divertido na forma de gincana. Para os estudantes, a experiência é igualmente enriquecedora, proporcionando diversão, especialmente para aqueles que se dedicaram ao estudo das derivadas antes da competição. Algumas estavam mais fáceis, outras estavam um pouco mais difíceis, mas acho que todas ali alguém que efetivamente estudou conseguia resolver. A patolinha é uma coisa muito divertida, ela incita o conhecimento para a gente aprender e a gente aprende de fato, porque na brincadeira a gente guarda mais na memória o que a gente tem que fazer. Singlaíra Augusto, estudante de engenharia da computação, no décimo período está prestes a se formar e esta é a última participação em competições. No ano anterior, ele competiu na 4ª Olimpíada Regional de Derivadas, ressaltando a importância do conteúdo para o curso. Como eu estou envolvido na parte de engenharia, a parte de derivadas, as outras partes matemáticas também integrais, estão basicamente no meu dia a dia. Então é muito importante ter essa base, porque mesmo sendo uma competição, é um aprendizado também. A etapa seguinte da competição está agendada para a próxima semana. A próxima etapa será na quarta-feira que vem, 16 duplas dessas que participaram vão se classificar para essa segunda fase, a fase final, concorrer a prêmios e uma possível classificação para a Olimpíada Regional de Derivadas e vai acontecer na quarta-feira que vem. Então é uma competição que vai ser em duplas e é mata-mata até a gente eleger o campeão.